Grande abraço aí a todos vocês que são de acertar Pega Miranda na grande festa E a festa da diversidade A gente pede A gente pede a meninata dos caí A meninata está feliz Dançando, me alegra Foi muita alegria Que desça aqui Caminhamos aqui Vocês podem se acertar aí A gente pede a saudade A gente pede a menina A alegria que vocês são de acertar Pega Miranda na grande festa E o que eu não tenho aqui A gente pede a menina A gente pede a menina A gente pede a menina Pra gente bater a festa Que tem muita alegria de vocês E os amigos Sempre putinam Que a gente pede a menina E agora, um abraço pra vocês Valeu, valeu Um abraço aqui agora A gente Pega um de gays aí E vai um pouquinho aí Depois a gente continua E nós vamos ouvir aqui a saudação Do jovem Representante da UBS Companheiro Leito Boa tarde 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 Obrigado.